Quando você passa muito tempo fazendo determinada atividade física, como mecanismo de defesa, o seu corpo freia os resultados, você entra numa zona de platô. Eu sou Tatiana Trevia, profissional de educação física, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho e faz a sua inscrição que é muito simples e rápido. Se já for inscrito, clica no joinha, ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. Hoje nós estamos no quadro Você Pergunta e a Nutri Responde. E a grande questão é, eu comecei o vídeo falando que, quando você passa muito tempo fazendo determinada atividade, determinada modalidade específica, no começo você tem bastante resultado. Só que depois o que acontece? Você entra num platô. O seu organismo começa a frear os resultados, como um mecanismo de defesa do seu corpo, ele se adapta àquele estímulo e os resultados começam a ficar mais lentos. E eu quero saber hoje da nossa Nutri, se na dieta, se na alimentação funciona da mesma forma. A gente precisa ficar variando os estímulos quando a gente está seguindo uma dieta? Como que funciona na alimentação? Você pergunta e a Nutri Responde. Então, também existe um platô com a alimentação. O que a gente precisa fazer? Dá pra gente manter a mesma estratégia se a pessoa conseguir chegar no objetivo final dela. Só que se por acaso ela ainda quiser perder gordura, ela vai ter que estar dando novos estímulos. Seja com pequenas mudanças na alimentação dela, variação de nutrientes, de alimentos. Seja também com algumas estratégias diferentes de tipos de dietas. Por exemplo, intercalar uma alimentação low carb por um período. Depois uma alimentação vegetariana por outro período. Uma alimentação cetogênica. E aí depois voltar pra que ela estava começando. Ou mesmo tentar incrementar com substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, usar chás, chotes matinais, águas saborizadas. Porque vai estar estimulando o corpo a estar entrando em contato com substâncias anti-inflamatórias. Que tornam o nosso processo, nosso corpo, nosso metabolismo mais acelerado. Melhorando o processo de emagrecimento. E outra estratégia muito utilizada justamente por dar esses estímulos diferentes. É a estratégia do jejum intermitente. Que tem vários protocolos. Que a gente também pode estar fazendo de maneiras diferentes. Pra poder estimular o resultado também. Quais são os principais erros cometidos pelas pessoas que querem emagrecer? Então, alguns erros comuns que acontecem. É, primeiro. Ela só está numa alimentação saudável. Só que ela não se preocupa com as quantidades que ela consome. Então, não basta ser saudável. Ela precisa estar fazendo, estar passando por um déficit calórico. Ela precisa estar gastando mais calorias do que ela está consumindo. E aí tem muitos alimentos que são saudáveis. Mas que são calóricos. Como o caso do azeite, das castanhas. E aí a pessoa acaba usando e abusando de certos alimentos calóricos demais. Sem se preocupar com que eles são saudáveis. E acabam não entrando, não fazendo o corpo passar por esse déficit calórico. Esse é um erro muito comum. Outros erros são os falsos saudáveis. Todos os alimentos cabem na nossa rotina. É possível sim respeitar as nossas preferências alimentares. E promover o emagrecimento. Só que tem alguns alimentos que não são tão saudáveis assim. E ficaram conhecidos como. Por exemplo, a tapioca. A tapioca é uma farinha refinada. Ela não tem nenhum nutriente. Ela não tem fibra. Ela não tem vitaminas. Ela não tem minerais. Diferente da aveia, por exemplo. Ou da farinha de amêndoas e castanha. Que tem fibra. Tem gordura boa. No caso da farinha de amêndoas e castanha. Tem vitaminas e minerais. Então a gente vê ali um alimento bem nutritivo. Já a tapioca não. A tapioca só tem o carboidrato. E é um carboidrato de rápida digestão e absorção. Que dá um pico de glicemia. E esse pico de glicemia. Que é esse aumento de açúcar no nosso sangue. É algo que não é positivo no processo de emagrecimento. E aí as pessoas acabam vendo a tapioca como um alimento super saudável. E consomem em excesso. Ou então consomem de maneira errada. Em frequências. Ou então em combinações. E isso acaba atrapalhando elas no processo de emagrecimento. Outro erro comum. É achar que só é possível emagrecer. Cortando vários grupos alimentares. Por exemplo. A estratégia cetogênica. Que é uma alimentação baseada em gordura. E que o carboidrato vai lá para baixo. Mas existem várias outras maneiras. De conseguir o processo de emagrecimento. Vai depender de que? Vai depender do que você se identifica. Do que o seu corpo está precisando. Com relação a hormônios. De deficiência de nutrientes. Que ele precisa se organizar. Para dar uma resposta melhor de emagrecimento. E claro. De você colocar em prática. Então não pense que tem que ser uma estratégia específica. Que tem que cortar grupos alimentares. Na verdade. Quando a gente pensa em emagrecimento. A gente pensa em equilibrar. Equilibrar. Em dar o suficiente para o nosso corpo. Responder bem. E conseguir emagrecer. E não em privações. Porque muitas vezes é um tiro no pé. Sai pela culatra. Você tira muito alimento. E acaba compensando em outro momento. E às vezes você faz restrições. Que não são necessárias de fato. Então esses são três erros comuns. No processo de emagrecimento. Que corrigindo. Com certeza o resultado pode acelerar. Dormir pouco. Atrapalha no emagrecimento? Sim. Porque durante. Quando a gente garante. Uma boa noite de sono. Um número adequado de horas. E a qualidade boa. Porque não basta somente dormir. Tem que ser um sono reparador. E a gente avalia o sono reparador. Quando você dorme a noite toda. Quando você dorme fácil. Quando acorda disposto. Se isso não acontecer. Se acontecer privação de sono. Isso pode influenciar no nosso metabolismo. Tornando o mais lento. E no nosso apetite. Fazendo a gente sentir mais fome. Nos dias seguintes. Então o sono. É um pilar importantíssimo. Para o processo de emagrecimento. E o estresse. Ele pode atrapalhar. O processo de emagrecimento. De uma pessoa? O estresse prejudica sim. O processo de emagrecimento. Por alguns motivos. O primeiro deles. É que quando o cortisol. Está alterado. Que é o hormônio. Que a gente produz. Em estresse. Que inclusive é um hormônio bom. Só que quando a gente passa. Por estresse crônico. A gente perde um pouco. Dos níveis adequados. Desse hormônio. E aí sim. Entra num processo ruim. Prejudicial à saúde. Dentre essas alterações. Que o cortisol elevado. Pode trazer. É. O aumento no apetite. Maior vontade de comer. Assim como a dificuldade. De perder gordura. Principalmente a gordura abdominal. O cortisol elevado. Ele traz esse efeito. De aumento de gordura. Principalmente na região abdominal. E aí. Ele também. Esse cortisol alterado. Ele pode prejudicar o sono. Um sono ruim. Pode interferir no apetite. E interferir também. Na sensação. De bem-estar. E consequentemente. Trazendo mais vontade de comer. Mais. Utilização da comida. Como válvulas de escape. Podendo trazer episódios de. Impulsividade. Alimentar. Compulsão alimentar. Vontade de comer doces. Massas. E também. Quando a pessoa não dorme bem. Ela pode ter um impacto ruim. No metabolismo. Tornando o metabolismo mais lento. Além disso. O cortisol. Quando ele não está em níveis adequados. Ele atrapalha a produção. De algumas substâncias. No nosso cérebro. Que a gente chama de neurotransmissores. A gente tem vários neurotransmissores. E quando eles estão em níveis adequados. A gente tem menos episódios de ansiedade. De estresse. Irritabilidade. TPM. Compulsão alimentar. Vontade de comer doces. Massas. E quando a gente está. Com essa baixa. Dessas substâncias. A gente tem muito isso. E isso dificulta. A adesão. No plano alimentar. A pessoa acaba não conseguindo. Seguir a rotina alimentar dela. E consequentemente. Atrapalhando o processo de emagrecimento. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Do Você Pergunta. E a Nutri Responde. De hoje. E vocês sim. Podem participar. E nos comentários. Deixa aí a sua dúvida. Quem sabe. No próximo episódio. A Nutri já vai estar respondendo. Para você. Acompanha todas as terças-feiras. Às 19 horas. Nós estaremos com esse quadro. Você Pergunta. E a Nutri Responde. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Compartilha. Comenta. E isso ajuda muito. A gente a fortalecer nosso trabalho. Obrigada pela presença. E até a próxima terça. A gente tem um encontro marcado. Às 19 horas. Você Pergunta. E a Nutri Responde. E a Nutri Responde.